O DJ está tocando, a mulherada tá descendo, desce e sobe, desce e sobe Vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai Porta pra subir Porta pra subir Desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe Vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai Vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai Vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai Vai descendo, vai subindo, vai Vai descendo, vai subindo, vai subindo, vai O DJ está tocando, a mulherada tá descendo, desce e sobe, desce e sobe Vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai Bota pra subir Bota pra subir Desce e sobe, desce e sobe Vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo Vai descendo, vai subindo, vai Vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo Vai descendo, vai subindo, vai Vai descendo, vai subindo, vai Legenda Adriana Zanotto